Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, vim rapidinho no videozinho aqui pra super indicar pra vocês dois produtinhos que eu estou amando, gente. Produtinhos de cabelo, como eu fiz luzes, né? São produtinhos para luzes, cabelos brancos, cabelos grisalhos, cabelos loiros com mechos, tá? Todo tom de loiro, todo tom de esbranquiçado, de prateado serve. E esses produtinhos são produtos usados em salão, só que vocês conseguem comprar. São produtinhos que os salões também oferecem aos clientes, né? São produtos que a gente pode comprar. Bom, eu comprei o shampoo e a máscara desamareladora da Mávia, gente. Deu super certo no meu cabelo. Como vocês podem ver, ó, meu cabelo tá super platinado, sem nenhum amarelo. Deixa super macio, super maleável, gente. Aqui eu só passei uma pranchinha de leve, mas foi coisa boba só pra modelar. O cabelo fica super macio, super sedoso, maravilhoso. Então o shampoo é esse aqui, a Mávia Rapper Complex, né? É um produtinho à base de filtro solar e vitamina E. Esse shampoo, ele neutraliza a coloração amarelada dos fios e dá lugar a um reflexo brilhante e prateado. Então você vai aplicar nos cabelos molhados, massagear e enxaguar. E se necessário, você vai repetir a aplicação. Vou mostrar pra vocês, ó, pra vocês a consistência. Gente, é super consistente, ó. Faz um fio super consistente, ó. É um shampoo roxo. É a máscara violeta, né? E é dessa marca aqui, ó. A Mávia, se você estiver vendo esse vídeo e quiser me patrocinar, tamo junto. E essa aqui, gente, é a máscara desamareladora. Eu super amei. Ela serve como máscara. Como máscara, você vai deixar no cabelo 15 minutos e lavar. Como a dona do salão disse, não adianta deixar 20 nem 30 e nem 14. Tem que ser os 15 minutos certinho, porque senão, ao invés de deixar seu cabelo prateado, vai deixar seu cabelo roxo. Eu não quis pagar pra ver, meninas. Lavei com 15 minutos certinho, como tá no relógio. Então, ó. Além de servir como máscara, ela serve também como condicionador. Como condicionador, vocês vão deixar 3 minutinhos e retirar. Ó, já usei. Tá até a marca dos meus dedinhos. Gente, ó. Ó a consistência disso aqui, ó. Ó. Super consistente. Maravilhosa. Nossa, com duas pegadinhas, assim, você já consegue. Ó. Não cai, gente. Não adianta. Maravilhosa. E você vai colocar no cabelo, essa daqui. Aí você coloca uma touca plástica. Eu uso papel filme, gente. Dá super certo. Eu fiz a hidratação à noite, coloquei papel filme. Papel filme de enrolar comida mesmo, com esse papel transparente que a gente coloca nas comidas pra não estragar. Pra colocar na geladeira. Aquele papelzinho. Minha dica, tá? Papel filme. Aí você enrola o cabelo com papel filme. Deixa 15 minutinhos. E lava o banho normal. Ó, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Mas tá super platinado. Super brilhante, ó. Super macio. Não tem reparador de ponta, gente. Não tem nada. É só o produto. Lavei. Passei uma pranchinha de leve, ó. Super indico. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá joinha pra mim. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Semana que vem tem comprinhas de supermercado, tá, gente? O vídeo que muita gente ama. Vai ter comprinhas de supermercado. Também logo mais vou estar mostrando pra vocês minhas maquiagens. Tô esperando chegar só uma paleta de sombras da Natura. Que eu fiz pedido. Tô esperando chegar pra já mostrar tudo junto, tá bom? Então, fiquem com Deus. Super beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.